Mascotes. Uma boa mascote sempre pareceu uma forma natural e simples de dar vida a uma marca e aproximá-la do seu público. E se há um mundo onde as mascotes sempre existiram em força, é no mundo do gaming. Não é à toa que a Sega se tem mantido viva à custa da sua mascote, o Sonic, mesmo estando tão pouco ativa, aparentemente. A Nintendo sabe isto muito bem e ao longo dos anos conseguiu estabelecer mais do que uma mascote para representar a marca. Mario, Link, Zelda e até os Pokémon, mais concretamente o Pikachu. Podem-se considerar outras personagens como características da marca, mas diria que estas são as principais. Ora, a Sony não fica atrás disto e pelo contrário, talvez até seja a marca que mais mascotes teve ou que tentou estabelecer ao longo dos anos. Listando alguns, Crash Bandicoot, Spyro, os macaquinhos de Ape Escape, Ratchet & Clank, Jack & Dexter, Sly Cooper, Sackboy de Little Big Planet, Nathan Drake de Uncharted, e Kratos de God of War. A lista poderia continuar, mas acho que percebem a ideia. Praticamente nenhuma destas mascotes resistiu ao tempo, ao contrário do que acontece na Nintendo, que como já referi, mantém os seus 3 grandes pilares, além de outros que também resistem. Mas porquê que a Playstation não consegue manter nenhuma, nem ter aquela mascote especial que represente a mesma marca? Bom, pode ser uma consequência de ter muitos jogos focados em narrativa, com personagens fortes, sendo esta a sua imagem de marca, este estilo de jogo, ou pode ser também por terem vários estúdios diferentes a produzir estas histórias e personagens, que acabam por abandoná-las por falta de interesse ou saturação. Normalmente estes estúdios gostam de avançar, assim como aconteceu com a Naughty Dog, em relação a Jack and Dexter, que não parece que vai pegar mais nele, e que está antes focada em outros títulos, como The Last of Us. Atualmente pode-se considerar que a mascote da Playstation é Kratos, mas à semelhança de Nathan Drake, que era a anterior, podemos considerar também, ou até das personagens de The Last of Us, se quiserem considerar mascotes, não me parece que tenham as características clássicas de uma mascote. Na minha perspectiva, uma mascote deve conseguir apelar ao público geral. E apesar destas personagens serem populares, sabemos que são apontadas para um público mais maduro. Ao contrário do que se possa pensar, nenhum dos três grandes da Nintendo é jogado apenas por crianças. Aliás, será até uma tarefa difícil para uma criança desbravar um Zelda ou um Pokémon sozinho, sem auxílio de um adulto ou de um guia online. Acreditem, eu sei do que falo, não tenho eu passado horas a falar com todas as personagens dos jogos Pokémon, no Game Boy, à espera que algo acontecesse, porque eu não compreendia inglês. Mas ei, safem, menos doí ele. Maldito Snorlax, eu sabia lá onde é que estava a flauta. Eu nem sequer sabia que era preciso uma flauta. Adiante. creio que Crash, eu não incluí a Microsoft e a Xbox nesta corrida, porque não me parece que eles procurem este mercado das mascotes, e porque até tem uma mascote bem estabelecida, que é o Master Chief de Halo. Por isso, ótimo ponto. Até a Xbox tem esta mascote intemporal, digamos, e a Playstation não consegue manter uma. E é precisamente aqui que entra a Astro Bot. Desde a Playstation 4, que a Astro Bot tem sido usado para testar novo equipamento da Playstation. Começou com um simples robô simpático, com o qual podíamos testar as câmeras e o comando da Playstation 4, de forma interativa. Daqui ganhou o seu espaço no Playstation VR, com uma série de minijogos em Playroom VR. Teve ainda espaço para a sua própria aventura com Rescue Mission, já mais parecido com o jogo de plataforma usual. E por fim, foi o escolhido para mostrar todas as novas habilidades do mais recente controle DualSense da Playstation 5. Ou seja, a Astro Bot tem servido como uma mascote de equipamento de Playstation. Quando querem mostrar algo novo, é ele que recorrem, e é assim que ele tem crescido em popularidade. E foi mesmo nesta demonstração da Playstation 5, que ele se estabeleceu como uma potencial mascote fixa para a marca Playstation. A Astro's Playroom é muito mais do que um jogo de demonstração. É uma aventura completa, ainda que curta, repleta de criatividade e personalidade. É uma viagem no tempo à história da Playstation, mostrando todos os produtos já produzidos pela marca, enquanto apresenta a mais recente consola. É realmente uma maravilha para quem acompanhou a evolução da marca, e digo sem qualquer receio que é um dos melhores exclusivos que foi lançado para a PS5. Ainda que tenha passado despercebido por muita gente, que olhou para ele apenas como um teste. Ora, a Playstation também percebeu o seu potencial, e a recepção do jogo foi boa, ao ponto de já termos entre nós uma continuação de Astro's Playroom, chamada apenas Astro Bot. Desta vez, uma aventura completa do pequeno Astro, na mesma base do que tínhamos em Playroom, mas ampliando as habilidades do robô, expandindo todas as características que correram bem. O jogo continua a ser centrado em personagens e material da Playstation, como se Astro fosse a ponte entre o passado e o futuro da consola. Mantendo esta linha, ou podendo dar até uma aventura realmente única a Astro no futuro, já sei os elementos Playstation, este robô tem todas as características de uma mascote, e já é associado automaticamente à marca, pelo que poderá ser esta a grande oportunidade da Sony para ter uma mascote principal. Ela tem as cores da Playstation, apresenta os materiais, pode continuar a fazê-lo, pode até aparecer em eventos como apresentador de novidades Playstation, pode ter uma aventura completamente à parte do mundo Playstation, e tem aqui muitas possibilidades para usar Astro Bot. É isto que eu provejo para o Astro e para a Playstation. O que achas desta possibilidade? achas uma boa escolha ou preferias outra mascote? Deixa a tua opinião na caixa de comentários. Eu sou o Oliveira, estás no Caverna Pop e eu conto ver-te num próximo vídeo. Tchau! Tchau!